Salve salve crudilover! Hoje você vai aprender a fazer o Danet 100% natural crudívoro vegano. Crudívoro pois não vai ao fogo e vegano porque não tem exploração nem sofrimento animal. Danet é um pudim de chocolate muito famoso da marca Danone. As principais diferenças da versão original para a nossa é que não vão produtos de origem animal e açúcar refinado. Faz muito tempo que a gente não come um Danet, então acredite se você quiser, mas o gosto ficou bem parecido. Sabor de infância! Bora para a alquimia! Para fazermos esta receita é bem simples, basta bater no liquidificador 3 bananas com meio abacate, meio mamão e uma colher de sopa de cacau em pó. Mas antes de misturarmos tudo, ao invés de comprarmos o cacau em pó pronto, nós vamos moer no liquidificador uma colher de sopa de nibs de cacau cru. Nós vamos usar desta marca, a Planeta Cacau. Você pode usar também um moedor de café. O nibs é a amêndoa fragmentada do cacau e geralmente é feita uma torre em alta temperatura para quebrar a sua casca, gerando assim perda de nutrientes. Para auxiliar o trabalho do liquidificador, nós vamos colocar primeiro o ingrediente mais líquido, misturando, neste caso, o mamão. E, se for necessário, vamos usar uma cenoura como bio-socador para ajudar a misturar tudo. Agora é só levar o nosso Danete Frugal à geladeira por uma hora e meia. Tcharam! Olha o que temos! Danete Frugal à geladeira, pronto para comer. Seguinte... Nós damos muito valor para marcas nacionais e diferenciadas como esta. Nós desejamos que ela continue no mercado. Porque se nós fôssemos comprar um produto importado, provavelmente seria menos acessível. O Brasil ainda está engatinhando neste universo do crudivorismo. Nós vemos pessoas falando espanhol, português de Portugal e inglês com muito mais frequência, disseminando este estilo de vida. Esta receita rendeu cerca de 750 ml. E agora? Bora provar? Bora provar! Vamos provar! Vamos provar! Vamos provar! Hummm! Muito bom! Nossa! Lembra demais! E aí? Gostou do vídeo? Então, se você puder, por favor, curta, se inscreva, ative o sininho de notificações para saber quando saem mais receitas incríveis. Como essa? E é isso aí! A gente vai ficando por aqui! Um beijo de muita luz no seu coração! Tchau! Desembrulhe menos, descasque mais! Tchau! 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 Tchau!